Ah! Chegou! Apareci! Aí melhorou, melhorou um pouquinho. Olá, boa noite! Boa noite, tudo bem? Lavou o cabelo? Estou com alto aí? Quem cuida do seu cabelo? Ah, é o Salão Cláudio Macedo, mas eu também estou me virando agora aqui na quarentena, né? Mas por que? Falta dinheiro, por acaso, para uma apresentadora? Falta, meu, falta! Vou ter que pedir emprestado, igual você, ó! Ah, meu amor! Liga pro Silvio! Isso! Olha! Isso, me passa o número! Eu escrevi aqui um teste, pra ver se você está mesmo preparada, porque a apresentadora tem que ter uma cultura geral. Não pode ser só, senhoras e senhores, vem pra cá! Essas coisas, não. Tem que saber cultura geral. Então, eu fiz aqui umas perguntas simplinhas pra você ir respondendo, e aí as pessoas vão aprovar aqui mesmo. Me ajudem aí, hein? Se eu não souber, vai na resposta rapidinha aí que a gente corre. Uma colinha não faz mal, não. Outra coisa é deixar os outros falar. Vai, vai. Então, lá vai. Presta atenção. Então, primeira pergunta. Rosa vermelha ou febre amarela? Rosa vermelha. Olha! Febre amarela, chega de doença. Opa! Segunda pergunta. Macarronada na moca ou sanduba em Ipanema? Macarronada na moca. Vai tudo com M. Desce tudo aqui, ó. Olha! Que bacana! Como você, mocinha, eu tinha certeza que você ia falar. Ah, Ipanema, né? Legal! Nada disso! Vamos lá! Terceira! Funk em Curitiba ou Guarânia em Rondônia? Guarânia? Ó, tô mauzinho agora, hein? A quarentena me pegou. E aí, gente? O que é Guarânia? Garota danada, hein? Que bacana, menina! Legal! Quarta! Linguiça de sapo ou pastel de cobra? Jesus! Eu acho que pastel de cobra. Acho que vai pastel de cobra aí. Você já experimentou cobra? Não! Não, nada disso! Ciro! No brega com o pai ou na briga com a mãe? Vixe! Brigar com a mãe não dá, não, hein? No brega com o pai! Então tá bom! Sexta! Carne de sol ou bolinho de chuva? A bolinho de chuva que é doce. Nossa! Esse sol tá muito quente, já tá bom aqui. Tá bom, meu bem. Então, eu levei tudo descontraído assim, porque... Que é pra você relaxar, eu acho que não precisa. Você é bem relaxadinho. Cantora ou apresentadora? Enrola nos dois. Vamos nessa! Então tá legal. Pode continuar enrolando, que você enrola muito bem. Inclusive na beleza. Enrola muito bem. Obrigada! Muito obrigado! E agora a última resposta. Escolhe um desses velhos para passar uma tarde. Lá vem! Sérgio Reis ou Moacir Franco? Deixa eu pensar, os dois são muito talentosos. Acho que eu tenho muito pra aprender com os dois. Mas você, hein? Acertou o doce, que eu vou cantar com ele agora. Solta aí! Beijo! Beijo! Tchau, gente! Obrigada! Tchau! Questão de tempo! Tchau!